Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 370 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana trataremos do UFC 286, que rolou no último sábado, na tarde de sábado aqui no Brasil, em Londres, e agora temos um novo, um velho rei, mas que agora meteu o pau na mesa e confirmou que é o campeão de 77 quilos, Leon Edwards, o sádico Justin Gates passou de fase, entre outros contornos, e para debater esse evento londrino, temos o time caseiro completo, felizmente, começando por ele, o neném do shake, Lucas Carrano, como vai meu querido, como está essa força, estava doente, já melhorou, como é que está sendo tratado aí no Bahrein? Pô, Renato, agora estou zero, cara. Pessoal, aliás, um dos tópicos mais comentados foi a prescrição médica que eu recebi no último podcast, o pessoal ali da medicina debatendo avidamente, aparentemente, de fato, o remédio que o médico me prescreveram um pouco forte. Ele quis te matar, né, Carrano? Possivelmente. Descobriu isso, né? Aí agora, já entrei até com o processo aqui agora contra o hospital, que foi legal, todo mundo ter avisado, mas pelo menos curou a dor de garganta, usou a bazuca lá para matar a formiga, não tem problema, está tudo certo. E Renato, só para não passar batido, quando eu der um palpite sobre uma luta do Leon Edwards, eu vou errar tudo, qualquer outra luta, nunca me escutem, mas se eu falar alguma coisa numa luta do Leon Edwards, sou pioneiro nessa, hein? Me escutem, porque quando o assunto é Leon Edwards, meus palpites são sempre certos. E se você está na dúvida, até o final do podcast hoje, você saberá quem machucou a garganta de Lucas Carrano, ele vai revelar. E temos aqui ele também, o galã de Niterói, agora o galã da Avenida Paulista, André Azevedo, que segue trabalhando como um burro de carga, né, André? Como vai? Pois é, tudo bem, cara? Beleza, Renato? Beleza, Carrano? Galera boa de luta ligada aqui no sexto round. Trabalhando bastante, graças a Deus, né, pô? Mas só fazendo o que eu amo aqui, né? Fazendo, pô, narrando altas lutas, então está tudo maravilhoso, feliz da vida, numa cidade nova. Cansado, sim, mas... Trabalhava menos no combate, né, André? Cara, trabalhava menos no combate, mas eu fazia uma porrada de outras coisas, né? Aqueles stand-by's de série B, eu não faço mais nada disso, né? Sub-17, né? Tem saudade? Eu tenho um total de menos 15 de saudade de fazer isso, mas sem cuspir no prato que eu comi, né? Mas eu estou mais feliz fazendo realmente o que eu mais amo. E vamos debater que esse UFC foi muito bom. E sobre quem machucou a garganta do Carrano, estão dizendo por aí que foi um... Tem alguma teoria? Tem, estão dizendo que foi o quarto colocado do ranking da categoria dos meio-médios do UFC. Vocês sabem quem é? Quem seria esse? Eu não sei. Porra, aí tu garoteou, né? Quem machucou a garganta dele foi o Belal. Aí tu garoteou também, né? Até eu que sou do interior, ele bombo. Tu não é garoteou. O Carrano, deixa eu te falar uma coisa sobre comunicação. Existe uma coisa chamada levantar a bola para o outro cortar. Ah, então tu é o campeão de levantar a bola, então. Ele é o Maurício. Não pode ver uma bola que sai levantando. É. Que absurdo. Vamos começar. Tu vai falar assim com a tua divisão comigo ou não vai falar assim, Maricona? Comigo vai falar com a tua divisão assim ou qual é a ação? Meu querido André, eu vou te jogar aqui na fogueira duas perguntas em uma. Porque a gente teve dois brasileiros aí extremamente promissores lutando no card preliminário. O Gabriel Santos, mosquitinho, campeão peso-pena do LFA. E o Jafel Filho, dois rabos de foguete. O Gabriel pegou o Leroy Muff, que é o milagre 11-0 invicto em inglês, né? Lutando em casa. E o Mohamed Mokaev, também, radicado na Inglaterra, pegou o Jafel Filho, que é talvez a maior promessa... Talvez não. A maior promessa do peso mosca. Os dois brasileiros perderam. Só que agridou-se. Porque o Leroy Muff levou na decisão dividida. Ou seja, um dos jurados marcou a vitória do Gabriel Santos. E o Jafel Filho, pô, ele entortou o joelho do Mohamed Mokaev. Por muito pouco não tirou a invencibilidade ali. Assim, foi só na força do ódio, né? Porque o joelho dele foi pro cacete, né? A gente viu depois a foto. E aí, como é que... Fica difícil de dormir pra esses dois no dia seguinte. Fica, mas por outro lado, existe uma sensação de dever cumprido, né? Eu acho que desses dois, né? Como você bem disse, o Mosquitinho, pra mim e pra muita gente, pra maioria esmagadora das pessoas que eu li, acharam que o Gabriel Santos venceu. Não sei o que você e o Carlos não acharam. Acharam que o Mosquitinho venceu o Leroy Murphy. E eu te digo, cara, não quero ser repetitivo. Já falei na transmissão. Mas, pô, um feito, né, cara? Oito dias. O moleque ficou sabendo da luta. Chegou lá, bateu o peso. E apresentou aquele nível de performance contra um cara duríssimo, com sete nocautes nas suas lutas, lutando em casa. Então, acho que o Gabriel saiu gigante dessa luta. Mesmo com a derrota, ele mostrou pro Dana White e pro UFC do que ele é feito. Então, vamos ficar de olho nele, que é um ótimo nome pra essa categoria peso-pena. Uma ótima renovação. É um cara que eu conheço pessoalmente. Tive o prazer de conhecer. É um moleque diferenciado. De mentalidade, inclusive, sabe? Não é... A gente tá falando de um garoto ali, uma estrelinha nele ali, né? Dos diferenciados. E o mesmo, eu posso dizer, do Jafel Filho. Eu acho até o Gabriel mais habilidoso que o Jafel, tá? Mas é complicado, porque eu vi o Jafel lutando em altíssimo nível contra o Mohamed Mokaev, que, cara, é o Mokaev, né? Pra quem sabe do que a gente tá falando aqui, é um moleque monstro, duas vezes campeão mundial de MMA Amador. Agora 10-0. É um cara que tem um hype gigantesco em cima e que o dia tem grande chance de se tornar campeão dessa categoria. É o pacote completo. E o Jafel fez aquilo que a gente viu, né, cara? Mas o Mokaev estava ganhando a luta. Estava dominando até aquele leg lot. E mostrou do que é feito, né? O Mokaev é feito, né? O moleque é muito, muito duro e tem aquela cabeça pronta mesmo pra chegar um dia e vestir o cinturão. Então, comparando esses dois, eu achei a performance do Gabriel mais exuberante como um todo nos 15 minutos. Mas o Jafel mostrou também muito espírito de guerreiro, senso de oportunidade em sair naquele leg lot, habilidade também. Então, eu tô muito feliz com essas duas estreias que aconteceu agora nesse sábado. Bom, o Carrano começou o podcast Tirando Onda, né? Que acertou o Leon Edwards. Mas vamos lembrar que ele aqui estava promovendo o Sam Peterson como a maior promessa da história do Brave. 50 mil vitórias seguidas, o futuro só há 26 anos. Foi nocauteado no primeiro round, né, Carrano? Bom, então, essa aí... Eu não sei se você vai falar em detalhe. Deixa eu só adiantar outra aqui. Porque eu não tenho vergonha, né? Eu vou usar meus erros como se fossem broches de ouro. Falei também na live sobre a Jennifer Maia, que tinha armada casinha pra sacanear ela. Mas a Jennifer foi muito bem e passou a rasteira no UFC, né? Roubou toda essa popularidade da Casey O'Neill que tava crescendo, tava invicta, conquistou uma baita vitória. Mas o Sam Peterson, curiosamente, eu tava conversando hoje cedo com o pessoal no escritório sobre essa luta e falando com eles. O moleque é bom. Ele é muito bom lutador, de fato. Agora é bom, né? Antes de galho. Não, não. Ele é muito bom. Ele é muito bom. O novo Pelé, agora é ok. Não, peraí, calma. O novo Pelé aí também tá de sacanagem. Pô, ainda mais eu sou a pessoa que... Eu não sou leviano com o nome do Pelé, não. Ao contrário do pessoal do chat das nossas lives, né? Que o Pelé é vivo. Eles falaram que ele tinha morrido. O Pelé é morto. Eles falaram que ele morreu. Mas o moleque é muito bom. Ele realmente é muito bom lutador. Eu tava acompanhando o training camp dele. Porque, tipo, eu conheço ele. É amigo, né? Assim, eu tava acompanhando o training camp dele, vendo as coisas, treinando pra caramba. Mas eu vou te ser sincero. Eu fiquei com a impressão... Não é pra tirar o mérito do adversário, não. Que foi muito bem. Até lançou um golpe. O nocaute foi até meio estranho, né, cara? Tipo assim, pegou meio... Parece que foi entrar e pegou meio de baixo pra cima, assim. Não tava muito esperando e já apagou na mesma hora. O Sam Pérez ainda saiu. Tentou pegar a perna do Mark Gora. Puxou a guarda. Levantou, fez clinch. Isso tudo apagado. Mas eu fiquei com a impressão de que ele sentiu bastante o momento, saca? A estreia. Eu vi... Eu conheço principalmente, assim... Já sei como é que o moleque é normalmente. Ele tava com o olhão arregalado de quem acusou o golpe, saca? Sentiu bastante. E, pô, mérito do adversário. Aproveitou bem. Acabou sendo nocauteado. Vamos ver como é que ele se recupera, se ele se recupera, né? Acontece muito também. O Riz McKee, por exemplo, que perdeu pro Ramos Atmaev, era um baita lutador, cara. Acho até hoje. Se você olhar o que ele tá fazendo... Mas acabou que não deu muita liga no UFC. Nesse caso, foi isso, né? Um minutinho ali, ele acabou sendo pego, desprevenido e protagonizou uma cena que virou meme aí na internet. Ó, respeite a raposa vermelha. O nosso glorioso israelense Yanal. É, respondeu. Você reparou que eu não falei o nome dele nenhuma vez? De propósito, eu evitei mencionar o nome do nosso querido... Enfim, porque você já começou o podcast falando de pau na mesa. Eu já não quero desmonetizar o podcast. É isso. Aqui, perguntaram naquela blitz da comissão atlética ali, antes de entrar no octógono. Quando o Yanal, o Ashmoso, foi entrar, né? Quando o Yanal ia entrar no octógono ali, perguntaram se era pra usar a vaselina nele. Que isso? Entendi. E parabéns, André. Podcast família, André. Podcast família, pô. Pra classificação indicativa, 14 anos, pô. Fala o negócio. Aliás, Carrano. Pau que dá em Chico, dá em Francisco também, né? Eu tô cobrando aqui o seu palpite no Sam Pettersson. Mas vamos lembrar que o André Azevedo, na segunda-feira passada, tratou Marvin Vettori como pangaré, né? Diz que o Marvin Vettori é tudo de ruim no mundo, né? E o Marvin Vettori... Falei os dois. Falei que os dois eram fracos. Fracos não, medianos, né? Que se equivalem, né? É, mas ele começou mal o Marvin Vettori. Mas deu a volta por cima o italianão ou não? Pô, cara, eu não acho graça nenhuma nas lutas nem do Vettori nem do Dolitz, cara. Acho que o Dolitz é um cara bruto que tem uma mão direita, um overhand só. E o Vettori é aquele cabeça de caixa d'água que ninguém consegue derrubar. E fica naquele joguinho modorrento dele ali de rei do gás, cara. Sim, são dois caras, pra mim, medianos, não condizem com o nível do ranking peso médio do UFC, eu acho. Pô, mas olha só... Marvin Vettori... Mas tudo bem, resultado. O cara chega lá e vence do jeito dele. Mas não é um cara que dá show lutando, entendeu? Ó, mas vamos lá. Eu acho o Vettori o melhor lutador italiano que a gente já viu no MMA. Ele foi campeão do Vianator, né? Que é o evento lá da Itália. Quantos lutadores italianos você viu? Ele e aquele outro cheio de tatuagem. Olha essa cara. Só tem dois, porra. Aí é fácil, né? Mas calma lá. Ó, vamos dar o crédito aqui. O cara entrou no UFC em agosto de 2016. Enfrentou todo mundo e só perdeu pro Adesanya, pro Robert Wittaker e para Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato defenestrado do BBB. Seu amigo tinha te prometido um churrasco. Agora vai ser difícil pagar esse churrasco, André. Foi praga. Foi praga que eu roguei que ele não pagou o churrasco e botou pilha e não pagou. Foi praga ele ter sido expulso. Sacanagem. Tudo bem, cara. Beleza. Beleza. Resultado. Pô, 29 anos, André. Não é futuro campeão, não? Cara, eu acho o cara ruim. Não gosto. Não gosto de ver o ano. Cara, olha pra você ver. Posso fazer só um comentário aqui totalmente aleatório? Quando a gente começou a gravar esse podcast, eu juro pra vocês que eu não pensei em nenhum momento que eu fosse presenciar uma briga visceral entre André e Azevedo dizendo que eu odeio o Marvin Vettori e o Renato tentando defender o cara de qualquer jeito. De todos os assuntos que você pudesse pensar que fosse passar no podcast, esse era o último que eu imaginei. Estava lá embaixo. É, Marvin, agora é só você, né? É isso, vai lá. Por isso que você é o titã desse podcast, Renato. Chorar vai me fazer sofrer, exatamente. Pois é. Então, beleza, né? O cara tá espumando pela boca contra o Marvin Vettori. Mas, na sequência, a gente tava encarrando. A gente falou lá na live, né? O Gunnar Nelson, obviamente, é um lutador extremamente mais talentoso e com mais recursos do que o Brian Barberena. O lance é inatividade, né? Um luta a cada três meses no UFC, fora as brigas de bar, né? E com os vizinhos. E o Gunnar Nelson, pô, de 2019 pra cá, fez uma luta, né? Tá desgostoso, tá? Mas não teve jeito, né? A qualidade técnica berrou, né? E o Gunnar Nelson passou, montou, botou pra baixo, armiló, que o Barberena só assistiu. Cara, eu confesso que eu tinha uma expectativa, pelo menos, que o Barberena pudesse fazer alguma luta dura por conta da circunstância, né? Isso aí que a gente falou. Era um Gunnar Nelson meia bomba. Ainda assim, parece que 50% de Gunnar Nelson já é mais do que suficiente pra poder vencer o Brian Barberena. E o Gunnar, apesar de ser um cara baixo pra categoria, não ser muito corpulento, conseguir se impor fisicamente diante de outros lutadores dos 77kg, tem potencial, pelo menos, pra bater essa galera que tá ali no estilo do Barberena, que beira o ranking, que tá na parte de baixo. Ele tem... O chão dele, de fato, é muito afiado e ele não parece ser um cara que precisa estar muito... Ele é muito pragmático, né? Talvez esse pragmatismo ajude ele em situações como essa. O cara chega lá, enxerga o negócio como se fosse uma equação de álgebra, executa tudo que tem que fazer, vai embora pra casa, fica mais dois anos lá reclamando e não querendo lutar. Mas e aí, empolgou o Gunnar... Ele vai fazer 35 anos, né? Acho que não, acho que mais um aninho até a gente ver ele. Vamos ver, né? Se o UFC voltar pra Londres esse ano, talvez ele lute novo. Ou então fizer um evento na Irlanda, a gente não sabe, mas acho difícil. A última luta dele tinha sido na mesma arena um ano atrás, né? É, cara. Não, eu falei na live, eu acho. Eu acho que ele virou um cara, tipo assim, ele virou aquele nome que eles pegam... O próprio Amircani também virou esse tipo de lutador que luta mais nesses eventos regionais europeus. O evento em Londres é Gunnar Nelson, Amircani e Perry Pimblech. Esses aí já estão escalados. Me lembrou aquele... Me lembrou o Chapolin, quando eu falava pra ele fazer alguma coisa, ele ficava... Eu luto! Vai, Chapolin, você quer? Eu luto! Tá ligado? É, só nessa circunstância. Agora, vem cá, não quero ser comentarista de penteado, não. Mas que fase capilar terrível passa Gunnar Nelson, né? O cara tinha um cabelão louro, exuberante, porra, até um cosplay viking de Luciano Andrade. Então, o Gunnar Nelson agora, aparentemente, pediu a luta no UFC Turquia, né? O próximo aí, o Card, que tiver no UFC Turquia, pra ver se resolve essa situação aí. O UFC já tá estudando a possibilidade. Eu vou enviar o editor Leandro pro UFC Turquia também, pra ele acompanhar de perto. Ele vai fazer o UFC Turquia. Vê se pelo menos faz o implante com a passagem paga, né, cara? Pelo menos, né? Não gasta dinheiro na passagem, né? Exatamente. O Gunnar Nelson é um daqueles que, se tivesse uma categoria até 74 quilos, seria o ideal, né? Exatamente. Gunnar Nelson, dos Anjos, Kevin Lee, essa galera aí, né? Vem pro Brave, Gunnar Nelson, porque aqui no Brave tem categoria até 74 quilos. Só que aqui tem que querer lutar também, não pode ficar desanimado aí, não. André, na luta com o principal, difícil dizer alguma coisa sobre Justin Gates e Rafael Fiziev, né? O primeiro round foi vencido pelo... Em primeiro lugar, como você pontuou? Eu marquei 2 a 1 Gates, né? Eu achei o resultado justo, o round de 2 e 3 pro americano. E em segundo lugar, eu acreditei na resenha pós-luta, a parte psicológica, né? O mental, porque eu acho que chega um ponto na competição física, os dois são extremamente bem preparados, bem treinados, a vida inteira dedicada à competição de alto nível, né? De alto rendimento. Mas chega um ponto que é basicamente decidido porque tem mais tolerância à dor, pra quem consegue não sucumbir aos pedidos do próprio corpo de parar. E a minha ideia, o que eu acho, a minha leitura, é que o Justin Gates, ele é um daqueles caras, e porra, eu espero estar errado, cara. Porque geralmente essa galera não tem uma velhice muito boa. É aquele tipo de cara que tá disposto a realmente morrer, ou ter sequela, ou qualquer tipo de problema, e não vai parar, ele não tem muito medo da morte. Enquanto o Fisiev, por mais brabo que seja, por mais duro que seja, ele é um ser humano mais normal, de que quando o olho fecha, a cara desfigura, a dor bate, ele arrefece, né? Que é o que a gente faria, todo mundo faria. Mas o Gates não é assim, cara. E eu acho que por isso que ele fez um pouco mais ali no final e venceu. Você acha que faz sentido ou não? Acho, acho que essa é uma característica da personalidade dele. Já mostrou isso em outras lutas. E inclusive, o fato dele não querer usar o wrestling, confiar nas mãos e sangrar desse jeito, e ir pra essa guerra sempre, é muito, claro, né? Com base nas mãos pesadas, no poder de nocaute. Mas muito nisso que você falou. Essa mentalidade de falar assim, cara, beleza. Se eu morrer, tá tranquilo. Pelo menos eu vou morrer fazendo o que eu gosto, né? Tipo isso, né? Exagerando. É o morrer como herói, né? Que os antigos achavam que era a maior glória da vida, morrer como herói. Como diz aquela frase célebre, né? Morre pela espada, vive pela espada, né? Um cara que vai pro tudo ou nada sempre. E eu marquei os dois a um também, igual a você. Primeiro pro menino Fiziev, os dois pro Goethe. E o que me surpreendeu, e eu acho que o que fez a diferença, foram os Jebs, né? Eu cantei a pedra ali, depois até na tua resenha você falou isso também, né? A gente tava em linha. Foram os Jebs que fizeram a diferença. E cara, aquela entrada de queda. No final foi muito inteligente. Mas ele entrou, não sei se vocês lembram, ele fintou uma entrada de queda, acho que no segundo round, cara. Falei, cacete, que Goethe é esse? Um Goethe entrando em queda? Que loucura, né? E uppers também. Não, no primeiro teve uma finta que virou um cruzado de direita. Ele foi e voltou no cruzado de direita e acertou. Falei, é isso, é isso! É o garoto! Isso, no single. Ele entrou de single. Então, e isso aí, se a gente parar pra pensar, com essa informação que você trouxe do primeiro, eu não me lembrava que tinha sido o primeiro. Cara, ele fazer isso no final do primeiro round, ele já coloca uma pulga atrás da orelha pros próximos dois rounds pro Fiziev. Por mais que o Fiziev tivesse um percentual de 92% de defesa de quedas, cara, você tá assim, caraca, se esse cara resolver me quedar, fodeu. Porque ele é o Goethe, é o cara com decorado no wrestling. Então, acho que isso fez a diferença também. E isso tem a ver com a mentalidade, estratégia e planejamento de luta, né? Agora, embolou tudo, né? Porra, que categoria embolada, hein, bicho? 70 quilos agora virou a loucura, né, cara? Dedo no olho e gritaria esses 70 quilos. Isso, calma, calma. Eu ia passar essa bola pro Carrano, né, Carrano? Aquela expressão, não estou aqui por muito tempo, estou aqui por um bom tempo, define Justin Gates. E quando eu digo não estou aqui por muito tempo, é no planeta Terra, tá? Você tá nessa vida. É, MMA, não estou falando. Esse cara tem que ter só uma luta por ano, não dá pra ser mais que isso, porque o cérebro precisa respirar. E aí, o que a gente faz com o Gates? Ele pediu o Dustin Poirier depois, e o Poirier já respondeu no Twitter que topa. Você acha que é um Tyrell Eliminator legal pra botar um de novo ali na rota do cinturão? Um deles, né? Cara, eu cheguei a falar antes do evento. Inclusive, eu não sei, agora todo mundo lembra se foi no podcast ou se foi na live. Eu acho que foi na live. Que eu achava que era... Não era fim da linha na carreira, né? Ou na vida, como você disse. Mas era fim da linha do Justin Gates competitivo se ele perdesse pro Rafael Fiziev. Essa era a última chance dele de fazer algo relevante, de, enfim, tentar alguma coisa nova. Uma corrida ali pra se manter na parte de cima como alguém relevante nos 70 quilos. Essa vitória, eu acredito, foi fundamental. O Justin Gates derrotado pelo Fiziev, possivelmente caindo aí pra fora do top 5, teria dificuldades em se reerguer por tudo isso que a gente... Que vocês falaram aqui, inclusive, até agora. Eu não preciso repetir. Dadas as circunstâncias, no entanto, ele com a vitória, me parece, até pelo casamento que fizeram pro Charles e tudo mais, o FC não me parece muito inclinado a dar esse title shot direto, a refazer uma luta entre Charles e Mahashev depois do que aconteceu imediatamente. Pelo menos a impressão que me passa, a forma como todo esse desdobramento depois daquela luta deles em Abu Dhabi aconteceu, pode ser uma alternativa. O FC obviamente quer lutas que vendam bastante pro público americano. O Islamahashev não é um cara muito popular. O nosso querido Justin Gates também não é o cara mais popular do mundo, mas é mais popular do que o Mahashev e vende mais pay-per-view do que ele. E o Dustin Porter, esse sim, é um cara que tem potencial pra poder mexer bastante, talvez até fazendo uma luta aí num pay-per-view, uma luta de 5 rounds, alguma coisa assim. Eu acho que faria todo sentido para o FC, inclusive em linha com aquilo que eles estão fazendo. O justo mesmo, esportivamente e tal, seria, obviamente, Benio ou Charles, mas está com uma carinha de que pode acabar pintando aí Porter e Gate daqui pra frente pra ver quem vai tentar, né? Dois ex-campeões interinos que vão tentar recuperar o cinturão, dessa vez o linear. O lance do Gate é que, assim, é até possível vencê-lo, mas deve dar um desânimo assinar contrato pra lutar com ele, porque você sabe que mesmo vencendo, você vai passar uma semana comendo sopa de canudo, mijando sangue, né? Com a perna avariada, é um horror, né, cara? Lutar com ele é um filme de terror, tá doido. Mas só tem um detalhe, né, Renato? Só pra complementar isso aí que você e o Carlos falaram, vai depender também do Mahashev, né? Pedir o Edwards, tem que ver o McGregory Chandler, não só de Dustin Porter ou o Gate, vive uma potencial bypassada pelo cinturão, não, tá? Sim, sim. Tem muitas variáveis nessa situação, e tem o Volkanovski também, né? Que se ele passa limpo o Pantera a tempo, ele tá na corrida. Mas vamos falar da luta principal, André? Leon Edwards e Camarujo. Primeira coisa, como você pontuou? Porque eu marquei empate, porque eu achei o terceiro round do Usman, teve o ponto deduzido, 10 a 8 o Usman, o Leon Edwards venceu 3 rounds, então venceu 4 rounds, o Usman venceu 2 mais o ponto, 3 a 3. Eu achei, eu vi 47 a 47. Como você marcou e se você achou o resultado injusto de alguma forma? Tá, vamos lá. Só fazendo um adendo aqui, que é importante eu colocar. Como eu estava narrando a luta, para mim é complicado, se eu pontuar exatamente, ter um olhar clínico assim, de quem venceu e quem não. É um pouco mais complicado do que se eu estiver em casa assistindo, tá? Mas assim, eu pontuei 47 a 47, eu achei que o Usman venceu, eu tive a percepção que ele venceu aquele round. Fui na do Carlão e do Minotauro também, que acharam isso. Então, 47 a 47 por conta da dedução do ponto. De toda forma, o cinturão ficaria com o Edwards. E, cara, eu estava muito... Não vou dizer que eu estava confiante, não, mas eu estava com um feeling muito forte que o Edwards iria vencer essa luta por toda essa questão de que... Como eles atravessaram esse caminho todo, sabe? Eu estava com um feeling bem forte. Até fiz um vídeo lá nas minhas redes sociais, para você que não me segue, arrobaandreazvedo39, tenho feito uns videozinhos lá. E achei que a estratégia foi perfeita, cara. O que esse cara fez, o que ele trouxe para a mesa, surpreendeu o mundo inteiro e, principalmente, o próprio Camaro, cara. Ele veio com todas as respostas para o jogo do Camaro, não arrefeceu. Eu percebi que, no primeiro round, ele estava pegando fogo, que nem na última luta, na segunda, no caso. E aí, ele começou a cair um pouquinho de produção e foi a hora que o Camaro começou a crescer. Só que o Camaro não conseguiu colocar o jogo em prática por conta do treinamento, da estratégia e muito por conta da confiança do Edwards. E o que a torcida vinha fazendo a todo instante, gritando lá o headshot dead, o tempo inteiro, botando aquela pilha, aquele fogo. Então, eu acho que foi uma conjuntura de fatores que fizeram o Edwards vencer. O Camaro, aquele jogo, ele só tinha, basicamente, aquele jogo pragmático para vencer e não conseguiu impor. Então, está de parabéns o Edwards e, para a categoria, é maravilhoso, né, cara? Maravilhoso para a categoria ter essa renovação. É, muda o cenário bastante, chacoalha tudo. Quem já tinha... Porque o Isma, ele estava a uma vitória de igualar o recorde histórico de 16 vitórias seguidas de Anderson Silva. Então, ou seja, já deixou muita gente na saudade, muita gente para trás. E toda essa galera ganha vida nova, né? Mas Vidal e Durinho, pô, que é uma luta que se o Isma fosse campeão, era meio que apêndice, mas hoje vale para caramba, pode valer um tarot shot, né? Entre muitos outros aí que ficaram alienados. Mas, Carvalho, eu queria passar para você duas perguntas. Primeiro, se vanglorie por ter cantado a pedra e que você apostou no Leon Werders de novo. E segundo, e o Camaro Usman, acabou? Porque agora há 35 anos os dois joelhos são ferrados, né? O Leon Werders já venceu duas, não vai ter terceira oportunidade. Será que ele consegue fazer uma outra corrida de vencer mais dois ou três e tentar o Leon Werders de novo? Ou, de repente, o Leon Werders perde de cinturão e ele com uma boa vitória consegue chegar lá? Você ainda acredita no futuro do Usman? Ou achou que daqui pra frente é queda de rendimento? Só pra trás. Pois é. Cara, sobre o Van Glorien, eu já fiz isso o suficiente. Eu só acredito muito. De novo, cara, as duas vezes eu fiquei com a impressão tremenda, não sei porquê. Desde quando anunciaram e falaram da luta, eu fiquei com a impressão tremenda de que o Leon Werders ia vencer. Essa luta, assim como você, eu marquei empate também. Mas não acho, porra, um resultado, um garfo histórico, um erro crasso, alguma coisa assim. Acho compreensível como pode ter ou um juiz ou dois juízes terem marcado a vitória do Edwards como saiu também, mas no meu scorecard ficou 47 a 47 e isso obviamente com o ponto deduzido ele ainda foi superior, ele teria defendido o cinturão, mas também teria, digamos, sido melhor na luta. Acho também que não vai rolar uma revanche imediata, o Camaruzo pediu até, mas pô, a categoria tem que girar. Eu não acho que vai acontecer essa revanche imediata porque o Usman, pô, perdeu as duas e tal. Não faz muito sentido também essa altura do campeonato, ficar repetindo e reprisando e tal. Isso o Usman vai ter que refazer seu caminho. Eu tinha ali meio que uma convicção de que o Usman iria para os 84 quilos, agora não estou tão seguro assim mais. Eu não acho que o Edwards é um cara imbatível, que tem um jogo muito fechado, que não dá para ser superado e isso deve dar uma certa confiança para o Usman de continuar por ali vencendo. Ele obviamente já mostrou que é capaz de bater todo mundo da categoria e por isso se manter ali na espreita para disputar o cinturão eventualmente, mas eu acho que as chances da gente ver ele vestir no cinturão novamente depois de não ter vencido essa revanche imediata, ela diminui consideravelmente. Digamos que agora, eu até falei que achava que o Edwards ia vencer, mas não ia ficar surpreso se o Usman tivesse vencido. Mas digamos que agora era, sei lá, 40%, para algumas pessoas 50% a chance dele sair da luta campeão. O negócio já vai caindo para 20, 15, vai diminuindo consideravelmente a possibilidade dele vestir a cinta depois a menos que algo muito, uma conjuntura muito grande aconteça. Para não deixar assim, qual seria a conjuntura, tipo assim, faz Usman e Belal Mohamed, Usman vence bem e aí o Leon Edwards perde o cinturão para o Durinho, sei lá. Aí o Usman fica de novo, já venceu o Durinho, ele fica ali numa fitinha, né? Ou então, tipo, o Usman, sei lá, pegar alguém ali do topo e dar alguma lesão, alguma coisa e acabar sobrando para ele de novo, entendeu? Porque pode ser de não ter oportunidade, essa categoria, curiosamente, nos últimos anos... Também, Carrano, porque a final ele estava vencendo a primeira luta de cabo a rabo e a segunda, um dos juízes marcou empate, então não foi tão bem. Numa situação extraordinária, dá para justificar essa luta. Eu acho que ele não dá para justificar agora em seguida fazer uma quadrilogia, mas se precisar, e eu ia falar isso, porque essa categoria, se você for olhar atentamente, ela é uma divisão em que você tem dificuldade, é muito curioso, porque é onde mais tem lutador, mais tem lutador bom, mas você tem uma certa dificuldade para encontrar desafiante de vez em quando. o pessoal ou é difícil de negociar, como é o caso do Kobe Covington, ou então acaba se lesionando, ficando fora, escolhendo demais, tipo o Masvidal, você tem... É um rolo ali, e o Usman, por ser um cara que... O Hamzett, né? O Hamzett, que surgiu igual um raio e de repente sumiu em uma luta mais, não consegue bater o peso, o Usman pode tentar se beneficiar de estar nesse senso de urgência aguçado. Você falou, eu concordo plenamente, ele não vai ter um futuro muito longo, até por questão física, e obviamente por isso ele pode tentar dar um sprint. Não acho impossível, mas pra mim diminuiu assim, caiu pra casa da porcentagem baixa a chance de a gente ver o pesadelo nigeriano vestindo o cinturão de novo, o que não quer dizer que ele não tenha tido uma das mais brilhantes corridas que essa categoria chegou a ver, né? Pois é. Sobre o futuro do Usman, sabe o que eu acho que vai acontecer? Vão casar ele e Steven Wonderboy Thompson, né? Dois mais coroas. Por quê? Porque o Dana White já meio que anunciou Chaviká Trakmonov e Belal Mohamed. Ele disse que tá prestes a fechar essa dúvida. O Belal Mohamed só se ferra também, mano. É, pois é. Cara quarto do ranking vai matar no peito o maluco. Eu vi um meme daquele trato feito, sabe? E aí era tipo, em cima era o Belal Mohamed falando, eu quero um tiroshot. Aí embaixo era o Dana White que é o cara do coisa, ele falou, o melhor que dá pra fazer pra você é te dar o Chaviká Trakmonov. Agora, vamos lá, né? O que deveriam ter feito seria Colby, Covito e Belal Mohamed de como é nevente desse UFC, né? Esse cara não luta, André. Ele não luta. Bom, deixa, deixa. Ele é um geleiro do caralho. O cara bateu o peso, o cara foi lá, bateu o peso pra ficar com uma alternante e porra, não luta. E ganhou o tarotchote, né? Deixa o futuro do Leon Edwards pra minha resenha de hoje que eu vou soltar os cachorros. Vou fazer um barraco, André. E pode botar o Covito na minha lista de tapa na cara, hein? Pode botar. Só que mudou o endereço. Manda ele pra Vila Madalena agora ao invés de mandar pra Niterói. Se você estivesse no quadro lá do canal do Verdun, é dos nossos ou cu de cachorro, o Covito, André? Porra, é útero. É útero de cachorro, ele. É todo o sistema escretor do cachorro. Escretor do canino. Entendi. Beleza. Bom, baixou o nível, né? Vamos embalar o podcast, por favor. Eu não comi nada antes. Não, absolutamente. Eu vim treinando. Eu vim treinando, brother. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você. Como tá essa semana na Aprazível Barém, apelidado de Nova Iguaçu da Arábia Saudita. E temos também um abraço na cobrinha, claro. Bom, tá começando a ficar um calor nojento aqui, tá, Renato? Não sei o que que tá acontecendo, como é que estão as coisas aí. Agora deve estar esfriando aí no Brasil, né? Aqui o negócio já tá começando a ficar meio nojento. Enfim, vamos ver como é que vai ficar pras próximas semanas. Parou de chover aqui, Carrano. Parou de chover. Parou de chover? Aqui esse jeito dá churiscado. Pois é, pô. Não, aqui agora já... Hoje já beirou os 30, aí o negócio já começou a embaçar. Quando eu cheguei aqui tava um clima gostosinho, 10 graus, 11 graus, aí agora o negócio já tá indo ladeira acima, vai parar só lá perto dos 50. Cara, temos o abraço da cobrinha sim, e aí eu vou fazer... A gente falou rapidamente sobre isso, mas eu vou dar o abraço da cobrinha amigável, porque, como eu falei, o cara é meu amigo, mas pro Sam Patterson só porque fez eu pagar cara aqui, né, pô. Hypei o moleque, falei pra caramba, vim aqui, dei meu voto de confiança e tudo, e acabou sendo nocauteado no primeiro round. Fica então aqui o abraço da cobrinha pro Sam Patterson. Espero que ele se recupere na próxima luta pra eu poder fazer o que eu faço de melhor, que é esfregar na cara dos outros as coisas quando eu tenho razão, quando eu acerto e ignorar ao máximo possível quando eu estou equivocado, que é quase 100% desse tempo. Valeu, Renato. Um abraço. Um abraço, meu querido André. Um grande abraço pra você. Quero saber se temos um abraço do Pachequinho e também, por favor, faça aquele seu merchan da semana, o que que teremos no Fight Pass, suas redes sociais de novo, por favor. Boa, boa. Eu achei que o abraço da cobrinha do Carrano iria pra juizada lá de Londres, né? Os caras erraram barbaridade, né? Uns apitos meio esquisitos lá, né? Mas enfim. O que que você achou do apelido do Bahrein? Novo apelido do Bahrein, André? Achei bom. Eu achei que tu ia mandar um Série B do Golfo Pérsico. Também pode, né? Também vai. Mas Nove Guaçano era super boa, cara. Ai, ai. Foi legal, foi legal. Gostei. Curti. Zoar um amigo é sempre bom, né, Renato? É sempre, sempre muito bom. André, a amizade entre homens é zoação, ódio e camaradagem. É basicamente... Isso aí. E ficar bêbado de vez em quando e se abraçar, né? Numa boa, né? Hum... Tu curte o banhão dos bróis, Renato? Olha, o Carrano, ele tinha me chamado com um open house lá na Vila Madalena. Já vou meter uma... Se tiver sauna, fala com ele que não vai dar, não, que tu sentiu a posterior aí, não vai poder. Tô fora, tô fora. Ó, ó, pra você ver como tanto isso é mentira que o Renato tá falando, que nem casa eu tenho ainda. Tô no Airbnb até hoje aqui. Ah, e quando é que vai? Já encontrou uma, pelo menos? Não sei, encontrei, mas tô esperando minha ficha passar. Não tô querendo aprovar minha ficha, não, cara. Tem alguma coisa errada. Tá com mau crédito, né? Tá devendo. Tô ruim. Tô queimado na pista. Ninguém mandou comprar aquele Celta financiado 48 vezes e pagar só 3, né? Aí a financeira toma e estoura o nome, irmão. E largaram o estacionamento do shopping, né? Eu sabia que você ia dar problema algum dia, cara. Vacilo. Pois é. Olha só, vamos parar de besteira aqui e vamos falar aqui, sério. Abraço do Pachequinho essa semana. Poxa, cara. Eu vou mandar. Eu poderia mandar pro Gabriel Santos, pro Jafel, que brilharam, mas não venceram, né? No papel. Eu vou mandar pra Jennifer Maia que lutou de forma exuberante, tirou onda. Então vai pra Jennifer Maia essa semana. Um abraço do Pachequinho. Tá certo? Um abraço da audiência. Vai pro Gustavo do Vai Morrer. Encontrei no último LFL. Pô, manda um abraço lá. Eu falei, beleza. Então, Gustavo, aí um abraço pra você, meu parceiro. Tamo junto. Cara que tá sempre ligado em todas as redes sociais, todos os programas. Tá sempre levantando o nosso esporte. Então, um abraço aí pro grande Gustavo, que tá fazendo um trabalho maneiro com o Thiago Pamplona, com o Alexandre Níquel, lá no MMA Cosvaldo. Então, poxa, bacana. Fica pra você, então, Gustavão. Tamo juntos. Obrigado pelo carinho de sempre, tá? É a pilha que você me botou de ficar me chamando de anão. Parabéns. Deu certo. Agora eu sou conhecido como anão também, juntamente com meu amigo Renato. Obrigado pelo carinho de todos. Um beijo pra vocês. Fim de semana vai bombar. Tem Fight Night, Vera vs. Senhegan, Três Brasileiros em Ação, Resenha Combata... Opa! Resenha! Escorregou! Escorregou! Ainda bem que foi aqui, né? Podia ser lá. É a primeira vez, cara, que eu dou essa escorregada. Vacilação pura. Como eu já sei que vocês são um bando de filhas da puta, vocês não vão editar, vão deixar isso, essa vacilação. Então, o Resenha UFC vai ter Demi Maia e Charles Oliveira sexta-feira, uma hora da tarde. Valeu, gente. Beijo pra vocês. Maravilha. E sempre lembrando que vocês podem escutar no Apple Podcast, Google Podcast e também no Spotify. Tchau, tchau. It's all over!